Rita de Cássia de Melo, de 47 anos, foi atingida quando tentava atravessar a Avenida dos Trabalhadores, no centro da cidade, próximo à rodoviária. Veja o momento em que a mulher é atingida pelo ônibus. As imagens são do Centro Integrado de Segurança Pública de Volta Redonda. O Corpo de Bombeiros prestou os primeiros socorros à vítima, que foi encaminhada em estado grave para o Hospital São João Batista. A unidade informou que ela permanece internada, sem previsão de alta.